Oi, gente! Então, meu povo, voltei pro vlog, voltei para o YouTube, voltei pra essa vida de vlogueira. Gente, hoje nós vamos voltar ao vlog, voltar à minha rotina de vlogueira, mas aí eu quero justificar aqui por que eu sumi tanto nesse final do ano. E aí, essa justificativa é mostrando pra você o que acontece no final do ano comigo, porque quem mexe com dança, mexe com essas coisas, em escola, academia, sabe que no final do ano a gente não tem tempo de quase nada. A única coisa que a gente quer fazer é dormir. Então, eu vou mostrar pra você sobre como é que é montar um espetáculo, o que a gente faz, aonde a gente vai e como a gente planeja as coisas. Então, assim, você que tem interesse, já viu, já assistiu ou nunca viu e tem interesse em saber como é que funcionam essas coisas, mas eu vou mostrar pra você, tá? É claro que não vai ser aquela coisa assim, nossa, que coisa magnífica, nossa, que interessante, porque a cidade é pequena, a cidade pequena a gente não tem muito recurso, né? Então, a gente tem que se virar com o que tem, com o que pode, o que der, né? E com a boa vontade, muita gente que ajuda, né? Então, assim, a gente não tem muita coisa pra fazer, mas eu creio que é o melhor ano de todos. Já tem três anos já, a dança aqui nessa cidade. Então, assim, eu vejo que dar aula, vir atrás, sair da sua casa, vale a pena quando você vê o final do ano. Quando você chega no final do ano, você olha a apresentação, você vê assim, nossa, vale a pena. Às vezes a gente recebe assim, não é muito, mas a gente, quando a gente vê o resultado final, vê que elas estão boas, a gente vê, realmente, vale a pena. Principalmente pra quem mexe com arte, todo mundo que mexe com arte, trabalha com arte, sabe disso. Então, hoje, gente, nós vamos ver um pouquinho do espetáculo, ver como é que é, como é que é a apresentação. Então, durante essa semana, eu vou postar um pouco sobre a formatura, sobre um recital que vai ter também, um recital não, é cantato de Natal que vai ter. Esse vídeo vai mostrar um pouco sobre espetáculo. Então, esse espetáculo é só várias músicas, ritmos, tá? Um espetáculo sobre ritmos, então, assim, é dividido em atos. E aí, a gente não fez nenhum tema específico esse ano, por quê? Porque tava esse negócio de entre e sai aluna, entre e sai aluna, entre e sai aluna. Então, a gente decidiu, vamos fazer assim, vamos fazer várias coreografias, vários momentos e pronto, acabou. Porque ano passado a gente fez o Alice no País da Maravilha. Ficou lindo, ficou maravilhoso. Pra mim, ficou lindo. Eu que sou professora, né, eu tenho que achar bonito. Então, assim, fica muito difícil montar assim, às vezes. Mas ano que vem eu quero fazer de novo um tema específico, que eu acho mais fácil, eu acho mais legal, às vezes. E outra coisa, as meninas tão grandes, né, elas gostam de fazer outras coisas diferentes. Eu vou mostrar um pouquinho de jazz, um pouquinho de contemporâneo, balé clássico. Vocês vão ver aí no vídeo, vou dar só um breve resumo, porque eu já tô falando muito. Então, se você quer saber um pouquinho, venha comigo. Então, gente, aqui é o polio esportivo. Em cada mesa tem o nome de uma aluna pros parentes sentar. Então, a gente colocou aqui ao redor. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui tem o nome da aluna, né, tá aqui o nome da aluna. E aqui tem uma bailarina. Atrás tem uma mensagem. E na mesa, a gente fez uma lista do que vai ter no dia. Então, vai ter o primeiro ato, vai ter as músicas do primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, as músicas e o final. Então, aqui são 12 músicas que vai ter pra gente dançar. Vai ficar muito bonito. Aqui é a mesinha de lembrancinha. É como se fosse uma porta-sapatilha. Isso aqui é que a gente vai dar pras meninas depois, no final. Então, a gente fez isso aqui pra dar pra elas. Isso aqui é uma caixa de boneca. Aí, na hora, a menina vai sair da caixa e vai dançar com a sua samba boneca. Aqui tem o cestinho das flores. Tão lindas. As meninas pequenas vão dançar baby class, vão dançar com flores, com cestinhos. E aqui nós temos os arcos, né. Nós vamos fazer a valsa das flores e aí nós vamos usar um arco de flores. Nós vamos usar só metade. Aí daqui vai ser o lugar onde as meninas vão apresentar. Eu falei pra elas que tem um limite. Então, o limite que elas vão ter que dançar... Pera, deixa eu focar. É nessa linha aqui e na outra linha ali. E no círculo. Então, esse é o limite delas. Elas não podem passar pra lá e nem pro outro lado da linha lá. Pra passar aquela linha ali. Elas têm que dançar aqui, nesse meio aqui. Porque fica melhor, né. E outra coisa, o pessoal tá ao redor, né. Então, pra favorecer a imagem, pra ficar mais bonita, elas têm que dançar aqui. E aí a gente fez um painel aqui atrás. Feito o painel. Aqui fica o painel pra tirar foto e tudo, as meninas. Aí, feitou o painel. Porque como é num polo esportivo, a gente tem que tentar pelo menos deixar menos feio, né. Aí, colocou as florzinhas. Umas sapatilhas. Aí, colocou aqui, ó. As florzinhas aqui. Aí, a Lila mandou fazer isso aqui. Um banner. É isso aí. Vai ficar lindo. Agora, nós estamos arrumando as coisas. Ali, o cara vai ficar com som. Aí, vai ter até fumaça. Vai ficar muito massa. Vai ficar muito massa. Vai ter até fumaça esse ano. Vamos ver se vai sair fumaça. Vai sair fumaça, será? Fala a sua expectativa. O que você tá achando. O YouTube, fala aí. O que você acha que vai ser? Expectativa. Hoje é a nossa apresentação. Tô muito ansiosa. Eu acho que vai ficar muito legal. Preparamos o ano inteiro pra isso. Pra esse acontecimento hoje. Então, vamos lá. Vai dar tudo certo. Deus quiser. Aqui é o lugar. A maquiagem. Ficou assim. A Laura ensaiando, né? Porque ela é competente, né? A bonequinha já tá ensaiando já. Então, aqui. Minha maquiagem. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho